A ideia básica do Conexões Globais é conectar a história do Fórum Social Mundial com as novas mobilizações que sacudiram o mundo inteiro, principalmente em 2011. As revoltas árabes, a Revolução Espanhola, as ocupações em Londres, em toda a Europa, no Chile e no coração do sistema financeiro Wall Street. Mostrar como a internet foi fundamental como ferramenta que ajudou nessas novas formas de mobilização. A ideia do Conexões Globais também é discutir todos os temas que mobilizaram os internautas, os ativistas políticos, nesses últimos anos. O tema do novo direito autoral, o tema da democracia com maior participação, a chamada Democracia 2.0, as novas formas de colaboração. Enfim, o Conexões Globais 2.0 faz exatamente essa conexão entre os históricos movimentos construtores do Fórum Social Mundial que ajudaram a barrar o neoliberalismo no Brasil com esses novos movimentos em rede, mobilizados através da internet, que sacudiram o mundo no ano de 2011. E só uma pergunta, Marcelo. O evento, por causa disso, tem um formato diferente dos eventos tradicionais também do Fórum, né? É, e claro, isso só podia se materializar num formato diferente. Então, é um evento que está todo ele sendo transmitido em tempo real pela internet. A parte principal dos debates, que são os diálogos globais, são feitos com ativistas que foram protagonistas dessas revoltas nos seus países, conectados na internet e falando do seu próprio país através de webconferência. O uso das mídias sociais tem sido bastante intenso, principalmente na cobertura colaborativa. Então, eu acho que a força que esses movimentos sociais novos da internet têm para fazer mobilizações, para fazer revoltas, também estão presentes aqui no Conexões Globais 2.0, potencializando a energia dessa comunicação alternativa horizontal, que são das mídias sociais.